Eu não vou me preparar para começar com os caixas, porque é tudo o ano que estamos aí, então, se derrubando o seu tempo, e esse tempo de carrega-nos, porque, porque eu não digo para a lei, isso que eu quero, é uma sensação que está com uma palestra, o que está hoje, que eu vou lá, que tem que sentir a parte, uma despesa que está com essa, que é o que é isso agora, vai ser para lá, para essas ferramentas que estão aqui, não é o tempo que nós temos lá, Nós podemos começar a ter que a propuxência que é o que ele vai ser, porque a gente vai ir para o leo, e para a gente que o que ele vai estar. Nós estamos com esses principais que eu vou fazer um ponto de vista que eu já vou fazer um grande o dia, vai ser o próprio parceiro da guerra, e isso não é o que está a nossa história, mas isso é só não, não é só para isso, mas não é só para dela, mas se tem que terneado um set barrios. Quem você faz foi que você disse que, porque você, quando eu esteja mais, ela sai aqui. Eu já sei o que eu estou aqui. Eu não acho que é esse tipo de equilíbrio que eu não sei se algum dia me falamos e estar indo embora, eu tenho que ter uma pergunta sobre o que você fica falando que eles estão vivendo. Eu acho que é uma pergunta que eu estou pensando em você. da questão de essa questão com a segurança de nada, seu trabalho, saudável, realmente, mas assim, a questão testa, com a razão de a gente que já deu zero na matéria, do processo que conhece o estambulso mais frio, é o que tem pessoas de família. Mas já em argumação, já no chão, não vou agarrar essa quantidade, mas talvez deixe-se ela e mais, mas a gente vai se adaptar, então traziam as imagens o que estão sendo chegadas, que é mais intencionado e as pessoas mais são três anos a pergunta no entanto que o exército é mais legal e cometido o exército com um pecado de cinza é uma pessoa que vai tomar uma aurora que está com a pessoa de um lado, acho que a pessoa inscrito é uma pessoa que está no final, é uma pessoa que está no final e nós temos uma pessoa que está no final, e não temos uma vez agora, ela está em cima de uma paranormal, mas quando você consegue dizer que não é uma pessoa que não tem nada, dep香港 com a pandemia, sobre isso que todos os fãs que foram ukuções do seu governo com o ambiente por um assunto, mas a doação junta estão acos já que não, que os confusam nos outros e nós acabamos de acabar com isso mesmo, e antes estáv Lebenslles da época утствo em São Paulo, estarei bem via Vergleichados com Graham et Vlad, era para o seu nome, na segunda falsch, depois estándia hoje, Casteza aqui, quando for os par costos, e isso é um peso de 1,620 e um peso de 1,660. Então o que acontece é importante, é um peso de 1,719, e o que acontece na verdade? Ele sempre disse que o preço é um peso de 3,920, é um peso de 5,921 e o valorzinho. e o valorzinho era de 1,620 e o valorzinho é um peso. Dá um peso de 1,820, e o que é que traz o preço? É um peso de 85, é um peso de 5,820 e o valorzinho. Eu não me lembro de falar de que eu estava falando, mas então ele conhece o que eu estou falando, mas isso poderia falar de todo o que eu faço. Eu estou falando aqui, mas eu não acho que não tem que fazer pra cá, porque eu estou falando que você gostar de falar, eu preciso sites de rebotecente de umiezão de madeira, não é? Mas não parece que eu estava vendo, eu estava falando que eu não fui fazer o que estava sendo estávamos novas, mas isso aí eu não tira de estar em Manaus como você está. Mas eu vou lá! Isso é um grupo que eu vou ouvir e não acho. Eu sei que eles não há sua voz. Eu acho que eu vou lá! Você não sabe? Eu sou mais. Você só me... Eu não sou mais. Eu não sei o que eu estou atendo. Eu estou todo mundo todo mundo. 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 E aí, a gente vai ver o que é que é que é o que é que é o que é que é que é o que é 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 que são as pessoas que têm uma resposta, e a resposta é uma pessoa que não tem, porque são as pessoas que têm um valor, e, em que são, com que são expressivas, como um desenvolvimento, que são disciplinadas, e, em que são, e, em que são, como que estão, e, em que são, e, em que são, e, em que são, e, em que são, porque eles precisam fazer uma coisa melhor. O que é? O que é isso? Você sabe que é um serviço? Sim, sim, mas é isso. Eu tenho que ser ósperado, e então ainda não parece que estes, eu devia ser que comem os propósitos aí, eu tinha que ser um serviço de fato. Então, eu vou errar com a gente que então escreveu, a gente que que é um pouco mais complicado. E, agora eu vou falar de que eu estou a apresentar, ela, pode ser uma vez que você vai tiver um pouco de time aqui. Eu vou ter para agradeço. é só uma coisa que eu quero falar, ela vai dizer que é o carro de fantasia. Em região que um fertility tem tudo, porque não's a tua gente que me deu no meio do mesmo, mas eu não tenho nada. Eu sei que não tenho nada. Eu sei que é, eu tenho ninguém e se eu não tenho nada, eu estou a ter a verdade. Eu sei que é um bruxo e é uma coisa que eu não posso dizer. E isso já está vendo. Não, não. Olha depois da última obra de soupira, que eu vamos fazer aqui no dia em casa, eu gosto de agradecer que ela se conhecia para dar uma boa coisa. Eu acho que não é que eu não vou deixar, mas não está muito mais pela qual é isso. Tenham um domínio, e o nosso respecto, bom, eu não estou aqui. Até a que nós nos ensinamos, como é que nós me falamos, com coisas, por exemplo, que não está em meio do rato e por exemplo, ele, com o tempo de um formato, não é uma coisa que você está. Mas eu vou falar, não é isso aqui. Eu queria usar o que você está na tarde. Isso me diz que é o que você está, se trata, não é o que você está, se trata, 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 isso se trata, se trata, se trata, se trata, se trata e George Scott David Adriano, ele, 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 ele é um batido, ele, ele é violento com a emoção. A gente gostou desse plano, eu tô aqui, eu tô aqui. A gente gostou da sua opinião. Vamos lá, vamos lá atrás. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se eu estivesse em aqui. Vamos lá. Vamos lá, vai lá. Vamos lá atrás de mim. Vamos lá. Vamos lá.